A gente se preocupa com o nosso lado de lá, do Comendador Soares, olha a quantidade de água que tá aqui, 44, tá tudo alagado, o dono do 44 tá em pânico aqui que tá perdendo tudo, aí ó, o Ivo, ó, a farmácia como é que tá, tudo alagado, porra, Comendador Soares não tem condições de tanta chuva. Aí ó, vai achando que a vida é um morango, filho, vai, vai achando, morra agudo, filho, lotado de água, farmácia, porra toda, na linha até fechou, filho, e agora desceu um pouco a água, tá pior, aí, tudo ilhado, ali ó. Entrou muito aí, não, entrou muito aí. Caralho, eu vou te falar?